Nesse vídeo eu vou ensinar a você várias maneiras sensacionais e lindas demais de substituir todos os acordes do campo harmônico da escala de sol maior por acordes dissonantes que tem a harmonia muito, mas muito linda. Serão duas sugestões lindíssimas para cada um dos acordes da escala e a gente ainda vai coroar com uma demonstração desse efeito, dessa tensão desses acordes numa música linda demais, mas para isso fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal e também te convido a me seguir no Instagram, todo dia conteúdos sensacionais estão rolando por lá, mas bora para a aula. Bom, primeiramente a gente vai trabalhar todos os acordes do tom de sol maior e eu vou sugerir duas formas dissonantes e lindas demais para você utilizar no lugar de cada um dos sete acordes da escala. Mas para isso a gente precisa, é claro, lembrar dos acordes do tom de sol. Quais são esses acordes? Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó, Mi menor e o Fá sustenido do meio diminuto. São esses sete acordes. São acordes naturais com exceção do último grau, que é o Fá sustenido do meio diminuto e esse acorde já é uma dissonância, certo? Mas vamos lá. No lugar do Sol maior, a gente vai fazer esses dois acordes. O Sol com sétima maior nesse desenho. E também nesse outro desenho muito lindo. No lugar do Lá menor, a gente vai fazer esse Lá menor com sétima. Tirei esse dedinho, Lá menor com sétima e nona. Cada um mais junto do meio ouro. No lugar do Si menor, que é o terceiro grau, a gente vai fazer esse Si menor com sétima, bem esticadinho, lindo demais. E a outra opção vai ser esse outro acorde muito lindo. No lugar do Dó, a gente vai usar esse Dó com sétima maior e esse outro desenho do Dó com sétima maior. No lugar do Ré, que é o quinto grau, a gente vai usar um Ré com sétima, nona e décima terceira. Tirei esse dedinho, Ré com sétima e nona. No lugar do Mi menor, que é o sexto grau, a gente vai fazer esse Mi menor com sétima, muito lindo aqui. E também vamos usar o Mi menor com nona. Cada um mais lindo do que o outro. E no último grau, que é o Fá sustenido meio diminuto, a gente vai usar na forma original dele, que é essa aqui. Que é o desenho de Mi, né? Então, o Fá sustenido meio diminuto. E a gente vai usar também esse mesmo acorde, desse jeitinho aqui, olha. Então, se liga no efeito da escala completa com todos esses acordes. E aí Amém. Já deu para sentir que esses acordes têm uma tensão, uma sonoridade linda, absurda, posso dizer que é absurda, né? E assim, uma sofisticação também muito linda para as suas músicas ficarem muito mais bonitas ainda, certo? E como eu falei, essas substituições são no tom de sol maior. Automaticamente, quando você toca uma música nesse tom, no tom de sol maior, você pode usar todos esses acordes em qualquer música que você tocar. E para a gente dar um exemplo de como essa harmonia fica muito linda dentro da música, a gente vai tocar um trechinho da música Gostava Tanto de Você, do Tim Maia. E eu vou usar essas formas lindas de acorde e sinta a beleza dessa escala. Vamos lá. Um, dois, três e... Não sei porquê você se foi, quanta saudade eu senti, que de tristeza vou viver. Aqui, adeus, tempo de dar, você matou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão, em minha porta batida. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Deu pra sentir que são acordes mágicos pra sua harmonia. Então, treina bastante, tente experimentar esses acordes naquelas várias músicas em sol maior que você toca. Seja muito feliz. Dessa forma, seu violão vai rumo ao infinito, eu tenho certeza. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele mega like pra ajudar o canal desse seu professor aqui, olha, a decolar junto com o seu conhecimento musical. Se inscreva, ative as notificações, me siga no Instagram. E uma novidade muito maneira pra aquela galera que gosta das minhas aulas, gosta da minha didática. Aqui na descrição do vídeo, deixei o link certinho do meu tão aguardado curso de violão completo na Hotmart. Do início, do zero, não precisa saber tocar no violão, que você vai aprender tudo de uma forma muito divertida, muito objetiva. Tenho certeza que você vai adorar. Um grande abraço, então, já ansioso pela nossa próxima aula e até lá.